Durante uma viagem de fim de semana, um grupo de amigos é atacado por uma horda de castores zumbis e precisam trabalhar em equipe pra tentar sair daquela cabana com vida. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodhash e hoje nós recapitularemos a história do filme Zombievers Terror no Lago de 2014. Então preparem-se, é hora do recap! Enquanto dirige um caminhão repleto de lixo hospitalar, Joseph se distrai mexendo no telefone e acidentalmente atropela um cervo que estava parado no meio da estrada. No momento do acidente, o parabrisa fica repleto de sangue e um dos barris de lixo tóxico acaba rolando pra dentro de um lago. Apavorado, o motorista pede que Luke saia do veículo pra ver se o animal ainda está vivo, mas logo descobre que não há mais nada que possa ser feito por ele. Quando percebe que o cervo não está mais vivo, Joseph liga o veículo e continua sua trajetória sem se dar conta de que deixou um galão de lixo tóxico pra trás. Depois de alguns dias flutuando pelo lago, o barril foi levado pela correnteza até uma cachoeira e ao colidir contra as pedras, o gás tóxico que estava dentro do recipiente lacrado começou a vazar. Nesse momento, todos os castores que estão por perto acabam sendo contaminados pela fumaça radioativa. Após descobrir uma traição do seu namorado, Jen termina o seu relacionamento e suas amigas a convidam pra fazer uma viagem de fim de semana, na tentativa de ajudá-la a superar os acontecimentos. Ao ver a sua amiga respondendo mensagens, Mary ordena que ela guarde o aparelho, pois o combinado foi passar o fim de semana inteiro sem celular. Enquanto dirige a caminho da cabana de sua família em Ashwood, Mary liga sua playlist favorita e descobre que suas amigas não aprovam o seu gosto musical. Naquela manhã, um dos moradores da pequena cidade está pescando no lago, quando de repente, percebe que algo está arrastando sua vara pra dentro da água. Acreditando que pegou um grande peixe, o jovem usa toda a sua força pra tentar puxá-lo pra fora, mas mesmo assim acaba perdendo a disputa. Curioso pra saber que animal é aquele que foi capaz de arrastar o seu material de pesca pra dentro d'água, o menino se aproxima do lago, mas acaba sendo atacado. Ao chegar na cabana, as garotas retiraram suas malas do carro e Zoe solta Gosling pra dar uma volta no jardim. Nesse momento, Mourne aparece pra dar as boas-vindas a Mary, pois não via jovem desde que ela era adolescente. Após abraçar a sua antiga vizinha, Mary apresenta suas amigas da faculdade e a idosa as convida pra tomar um café em sua casa antes delas irem embora. Depois de receber essa calorosa recepção, Zoe pega o seu cachorro e o trio entra na cabana pra dar início ao fim de semana. Enquanto Gosling marca o território, Jen decide ir ao banheiro pra tentar ler as mensagens do seu ex-namorado, mas logo descobre que não há sinal de telefone naquela área. Frustrada, a jovem retorna pra sala e leva uma bronca de sua amiga, que já está desconfiando de que Jen foi ao banheiro pra tentar responder as mensagens de Sam. Nessa hora, Zoe aparece e entra em desespero quando descobre que não há sinal de celular naquela cabana, pois isso significa que ela ficará o fim de semana inteiro sem trocar nenhuma mensagem com Bucky. Impossibilitadas de usar a tecnologia naquele lugar, as três amigas decidem trocar de roupa pra ir nadar no lago, mas Zoe decide deixar o seu cachorro preso em casa. Algum tempo depois, enquanto passa protetor solar pra tomar sol em cima da balsa, o trio avista uma represa feita com gravetos, e Mary revela que aquela estrutura foi construída por um grupo de castores, já que esses animais são muito comuns naquela região. Curiosa pra ver um daqueles roedores de perto, Jen decide nadar até a represa, e suas amigas vão atrás dela. Ao chegar lá, as jovens se deparam com uma substância esverdeada espalhada sob a madeira, e tentam entender o que é aquilo. Quando percebem que a toca também está marcada com aquele líquido, o trio chega à conclusão de que os castores fazem o número 1 na madeira pra marcar o seu território. Enquanto procuram pelos roedores, elas se deparam com um enorme urso pardo e entram em pânico. Nessa hora, Mary ordena que suas amigas retornem lentamente para o lago. Porém, de repente, Smith aparece e consegue assustar o animal com um tiro para o alto. Após ouvir o barulho do disparo, o urso decidir ir embora, e as garotas agradecem o caçador pela ajuda. Naquela noite, enquanto retornam para a cabana, Mary e suas amigas comem pipoca, enquanto brincam de verdade ou consequência. De repente, elas escutam o barulho de alguém batendo na porta, e ao ver as suas amigas apavoradas, Zoe pega uma lanterna para ir lá fora investigar. Preocupadas com a garota, Mary e Jen decidem ir atrás dela, e estão paradas na porta quando escutam uma nova batida. Nesse momento, a porta se fecha atrás delas, e o trio acaba ficando trancado para fora da casa. Quando a dupla está prestes a entrar em pânico, Tommy aparece e afirma que Bucky o convenceu a ir para a cabana para que eles pudessem encontrar as suas namoradas. Em seguida, Sam sai de dentro da casa e revela que conseguiu entrar na cabana através da janela do quarto, que estava destrancada. Ao se deparar com seu ex-namorado, Jen fica extremamente chateada e tenta ignorá-lo. Quando percebe o incômodo de sua amiga, Mary ordena que os rapazes vão embora, mas Zoe consegue convencê-la a deixá-los ficar. Naquela noite, enquanto suas amigas estão no quarto com seus namorados, o ex-casal discute a relação, e Jen mostra uma foto que recebeu do seu ex beijando outra garota, em uma festa que aconteceu no fim de semana anterior. No entanto, ao ser confrontado, Sam tenta dar uma desculpa, e então Jen desiste de tentar conversar com ele e decidir ir para o quarto. Rapidamente, o rapaz se levanta para ir atrás dela, e ao tentar beijá-la, acaba levando uma joelhada. Minutos depois, quando entra no banheiro para tomar banho, Jen escuta um barulho vindo da banheira, e ao abrir a cortina, se depara com um castor raivoso que tenta atacá-la. Apavorada, a jovem corre para a sala, e conta que quase foi atacada por uma criatura no banheiro. Ao ouvir os gritos de Jen, suas amigas saem do quarto, e o grupo todo se reúne para capturar o animal. Porém, ao abrir a porta, os jovens percebem que não há ninguém ali dentro, e Bucky começa a tirar sarro da garota. Nessa hora, o castor sai de dentro do armário e tenta atacá-lo, mas Tommy pega um taco de beisebol e golpeia o monstrengo até eliminá-lo. Após se livrar do corpo do animal, Bucky se reúne na sala com seus amigos, e Jen diz que quer ir embora, pois ficou traumatizada após o ataque. No entanto, já está muito tarde, e os rapazes estão exaustos da viagem, então o grupo decide ir dormir para descansar. Na manhã seguinte, ao acordar, os casais trocam de roupa para tomar banho no lago, e Jen percebe que o corpo do castor desapareceu. Aparentemente, o animal ainda estava vivo quando Tommy o prendeu dentro de uma sacola, e ele conseguiu escapar durante a noite. Porém, Sen está convencido de que outro bicho foi atraído pelo cheiro de sangue e devorou o corpo do castor. Convencida de que pode haver mais castores dentro do lago, Jen decide ficar de fora, enquanto seus amigos se divertem na água. Nesse momento, Mary e Sen estão conversando em cima da balsa, e a garota revela que Jen passou os últimos dias pedindo sua ajuda para descobrir quem seu ex-namorado estava beijando naquela foto. Ao ouvir isso, Sen pergunta se a jovem pretende contar a verdade, pois é ela quem está beijando o rapaz na imagem. No entanto, Mary se recusa a contar a verdade para Jen, pois não quer prejudicar o seu relacionamento e nem correr o risco de perder a amizade. Cedendo a pressão de seus amigos, Jen decide entrar na água e afirma que sentiu algo encostando seu pé. De repente, Buck é puxado para o fundo do lago, e a água ao seu redor dele começa a ser manchada por sangue, pois os castores removeram seu pé. Desesperado, os três jovens nadam em direção à balsa, e Tommy ajuda o seu amigo a se livrar da criatura que tenta atacá-lo. Após subir na plataforma flutuante, o grupo tenta estancar o sangramento na perna de Buck, enquanto Jen corre de volta para a cabana para tentar pedir ajuda. Porém, o telefone fixo não está funcionando. Enquanto os castores tentam destruir a balsa, Jen é atacada por um daqueles monstros, e após levar uma mordida, ela precisa lutar contra ele para sobreviver. Desesperado, Sam decide jogar o cachorro de Zoe na água para servir de isca para os castores. Enquanto Gosling é atacado pelos roedores, os jovens nadam em direção à terra firme, e conseguem chegar ilesos à costa. Nesse momento, Zoe está prestes a levar outra mordida do castor, então ela pega uma faca de cozinha e acerta a cabeça do animal. Em seguida, a jovem corre para abrir a porta para que seus amigos possam entrar na casa. Quando vem o castor em cima da mesa todo destruído, os jovens começam a se perguntar como aquele bicho ainda pode estar vivo. Porém, Jen sabe muito bem que isso é biologicamente impossível, então revela sua teoria de que aqueles castores, na verdade, são zumbis. Horas depois, quando já está anoitecendo, o grupo mais uma vez tenta ligar para a polícia para pedir ajuda, mas o telefone parou de funcionar completamente. Após a morte de Gosling, Zoe ficou profundamente triste e afirma que jamais perdoará a Sam por ter causado a morte do seu cachorro. Durante a discussão entre os dois, Mary decide interferir e tenta acalmar a sua amiga. Porém, Zoe, tomada pela raiva, deixa escapar que Mary e Sam se beijaram na festa, que aconteceu no fim de semana anterior, e Jen fica extremamente decepcionada com sua amiga. Nesse instante, uma horda de castores zumbis se aproxima da cabana e começa a bater as suas caudas no chão para intimidar os seus inimigos. Ao ouvir o barulho assustador, Sam decide revidar e arremessa no jardim a cabeça do animal que eles eliminaram. Preocupado com seu amigo, Tommy decide se arriscar e correr até o carro de Mary para levá-lo ao hospital, pois Bucky não conseguirá sobreviver aquela noite se não for devidamente tratado. Quando houve o plano de Tommy, Zoe se oferece para acompanhá-los e o trio consegue entrar em segurança no veículo. Assim que percebem que seus amigos estão seguros, Sam e as garotas criam um plano para vedar todas as entradas a fim de impedir que os zumbis invadam a casa. Naquela noite, Mern escuta alguns gritos e ruídos vindos da cabana e pede que seu marido vá até lá para verificar se está tudo bem, mas o Winston se recusa a se levantar de sua poltrona. No caminho até o hospital, quando já está a alguns quilômetros de distância da cabana, Tommy se depara com uma barragem construída pelos castores no meio da estrada. Neste momento, ele se depara com uma caminhonete abandonada no acostamento e encontra algumas armas e um machado na carroceria. Após entregar o machado para Zoe, Tommy pede que a jovem entre no carro e volte para a cabana, enquanto ele segue a pé sozinho na estrada para pedir ajuda. No entanto, assim que entra no veículo, a garota escuta os gritos de Tommy e descobre que ele foi atingido por uma árvore. Ao sair do carro, Zoe se depara com os castores que derrubaram a árvore e tenta golpeá-los com seu machado. Nessa hora, Smith aparece e atira na criatura. Em seguida, ele ajuda a jovem a levar Bucky até a caminhonete e dirige de volta para a cabana. Durante o trajeto, o homem conta sobre a febre do castor que aconteceu em 1970. Essa doença é causada por um parasita que provoca fortes dores de barriga em seus hospedeiros. Enquanto isso, Sam e as meninas usam facas e um taco de madeira para manter os zumbis longe, mas os monstros só se afastam quando veem a caminhonete se aproximando. Quando percebem que seus amigos retornaram, os jovens começam a retirar as tábuas da porta. Enquanto o trio está do lado de fora aguardando a porta ser aberta, os castores raivosos se aproximam, então eles decidem fugir. Rapidamente, Zoe ajuda seu namorado a se levantar e serve de apoio para que ele consiga correr até a casa da vizinha. Neste momento, Smith vai atrás dos jovens e atira para tentar manter os predadores o mais longe possível. Alguns minutos depois, o trio chega à casa de Marnie e Jen fica aliviada quando percebe que os seus amigos estão seguros. Ao notar que Tommy não estava com eles, Mary começa a se preocupar, mas Jen garante que ele está bem e diz que o rapaz deve ter ido buscar ajuda. Após ajudar o seu namorado a se deitar no sofá, Zoe caminha pela casa à procura dos moradores e encontra o corpo do Sr. Winston no chão. Imediatamente, ela pensa em pegar o telefone para pedir ajuda, mas logo percebe que os castores roeram os fios. Desconfiado de que possa haver zumbis escondidos naquela casa, Smith pede que Zoe fique na sala com seu namorado, enquanto ele vasculha o segundo andar. Enquanto isso, na cabana, Mary e Jen decidem começar a ler um livro que relata sobre o comportamento dos castores para tentar prever o próximo ataque. Durante a leitura, elas descobrem que esses roedores são ótimos em construir túneis e começam a se perguntar como eles podem usar essa habilidade para invadir a casa. Ao chegar no quarto do casal, Smith encontra o corpo de Marnie, que foi covardemente eliminado pelos castores enquanto dormia. Após se deparar com essa cena aterrorizante, o homem pega uma coxa de frango na cozinha e come tranquilamente, enquanto Zoe tenta manter o pé de seu namorado no gelo para ser reimplantado. No entanto, Smith revela que para que Buck tivesse alguma chance de voltar a caminhar normalmente, eles teriam que chegar ao hospital em no máximo uma hora. O problema é que essa é uma missão completamente impossível, pois os castores são ainda mais ativos à noite e eles estão a 50 quilômetros do hospital mais próximo. Durante a madrugada, enquanto tenta descansar para ter energia suficiente para fugir na manhã seguinte, Mary recebe uma visita de Jen em seu quarto e tenta se desculpar com sua amiga por ter beijado seu namorado. Nessa hora, as unhas de Jen começam a crescer e seus dentes humanos são substituídos por dentes de castor. Apavorada, Mary começa a gritar e tenta fugir, mas acaba sendo encurralada. Então, quando a jovem está prestes a ser atacada por sua melhor amiga, Senna aparece e golpeia a cabeça de sua ex-namorada. Em seguida, ele ajuda Mary a fugir e tranca a porta do quarto. Na tentativa de estancar o sangramento e aumentar as chances de sobrevivência de Buck, Smith aquece uma chapa de ferro na lareira e está prestes a encostá-la no rapaz quando escuta um rugido vindo do lado de fora. Imediatamente, Smith e Zoe vão olhar pela janela e nesse instante, o caçador é atacado por Buck, que também se transformou em um castor zumbi. Ao ver o seu namorado atacando Smith ferozmente, Zoe pega a espingarda e tenta acertá-lo. Porém, quando percebe que não será capaz de impedir o ataque, a jovem decide fugir e abre a porta para tentar escapar, mas se depara com um castor. Depois de levar uma mordida, Zoe fecha a porta e corre para o segundo andar da casa, pois está sendo seguida por Bucky. Apavorada, a jovem se tranca no quarto e nem imagina que na cabana ao lado, sua amiga Jen também sofreu a transformação. Ao ouvir a garota batendo sua cauda no chão para chamar os castores, Mary chega à conclusão de que ela foi infectada pela mordida e de repente um zumbi aparece por baixo do piso de madeira. Após se trancar no quarto, Zoe é surpreendida por um ataque da senhora Mernie, que também se transformou em um roedor. Imediatamente, ela tenta disparar contra a mulher, mas percebe que sua arma ficou sem munição. Então, em um momento de profundo desespero, Zoe pula pela janela e desmaia ao cair no jardim. Ao ver o piso da cabana sendo destruído pelos castores, Mary e Sam correm para o banheiro e começam a tirar suas roupas para provar um para o outro que não foram mordidos. Preocupados que essa pode ser a sua última noite, o casal começa a se beijar e, enquanto isso, os castores zumbis armam um plano para incendiar a casa. Ao sentir o cheiro de fumaça, eles decidem sair para dar uma olhada, mas são surpreendidos pela chegada de Jen, que morde as partes baixas do seu ex-namorado. Depois de ver Sam sendo eliminado de forma insana, Mary tenta fugir e, ao ver a cabana pegando fogo, ela tenta correr para o jardim, mas a passagem está obstruída pelos zumbis. Quando a jovem estava prestes a perder todas as suas esperanças, Zoe aparece dirigindo a caminhonete e derruba a parede para salvar a sua amiga. Após entrar no carro, elas tentam fugir da cidade, mas são surpreendidas pela chegada de Smith, que atira contra o parabrisa. Para evitar ser atingida pelo disparo, Zoe se abaixa e perde o controle do veículo. Nessa hora, a caminhonete colide com uma árvore, mas as garotas conseguem sobreviver ao acidente. Com o barulho da colisão, elas acabam atraindo todos os zumbis, inclusive o urso pardo, que também foi infectado pela mordida. Por sorte, Zoe consegue ligar a caminhonete para dar o fora dali, e durante o trajeto, ela percebe que Jen estava escondida no teto do veículo. Após se livrar da garota, a dupla continua seguindo seu caminho pela estrada, até chegar à barragem, pois dali para frente, elas precisarão seguir a pé. Antes de sair da caminhonete, Mary percebe que Zoe também foi mordida, então pega a pistola que encontrou no porta-luvas para eliminar a sua amiga, antes que ela se transforme. No entanto, antes de atirar, Mary começa a sofrer o processo de transformação, e Zoe golpeia sua amiga com o machado. Decidida a sobreviver a qualquer custo, a jovem continua o ataque, até ter certeza de que o zumbi não poderá se levantar para atacá-la, e em seguida, continua sua caminhada. Já está amanhecendo, quando Luke e Joseph aparecem dirigindo o caminhão, e Zoe decide acenar para pedir ajuda, mas acaba sendo atropelada, pois Joseph, mais uma vez, estava distraído mexendo no celular. É galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Acham que conseguiriam derrotar os castores zumbis? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho